E tem samba! A Unidos da Saudade está em festa! A Unidos da Saudade foi fundada em 1948, mas só 32 anos depois, a escola de samba ganhou sua sede no bairro Ripu. Em 1972, Candinho, Garrafão e Flavinho se reuniram para iniciar o planejamento e formalizar o início das obras. Entre idas e vindas, no dia 10 de outubro de 1980, foi inaugurada a quadra da agremiação. Era muito difícil você colocar uma escola de samba na rua, fazer um carnaval, sem uma sede, sem um local para a gente ensaiar, para guardar os instrumentos, para fazer as alegorias, para receber o povo. Era uma dificuldade muito grande, até para a gente angariar. Foi realmente um trabalho imenso que a diretoria teve, mas hoje nós também nos sentimos orgulhosos e felizes por termos realizado esse grande feito. 35 anos após o lançamento da sede, a escola vai contar a história dos heróis de 80. A gente fica muito satisfeito de saber que pessoas tão honradas naquele momento largaram suas casas, se empenharam para poder fazer e construir toda essa estrutura que está aqui hoje. E foi feito com muita força, muito suor, mas realmente com muita garra. Eu acho que por isso não teria nome melhor colocado do que os heróis de 80. Para comemorar a data, vai ter evento esse final de semana na quadra da Rocha e Branco, no bairro Ipú. No dia 10, teremos aqui a partir das 19 horas, um evento aqui na quadra, denominado Heróis de 80, comemorando os 35 anos de fundação da nossa quadra. Convidamos a todos que estejam presentes aqui com a gente, nessa grande festa, mais uma festa com o título de Unidos da Saudade. Nós queremos ter o prazer de acolher esse pessoal junto conosco aqui no sábado, a partir das 19h30, para nós revivermos aquele momento de 1980. Então, vamos lá, vamos lá.